Você admira sociedades reservadas? Tem uma pessoa que comentou o seguinte acerca desse assunto. Eu já recebi e ainda recebo, mas não respondi ainda. Não sei se é por conta da minha profissão na área jurídica. Estou buscando muito crescimento espiritual. Eu ainda fico em dúvida e não estou e não entendo. Entendo, eu sou mulher, geralmente somos. Bom, tem um vídeo que eu falo, o nome do vídeo é Convite para a Sociedade Secreta. E ela foi lá, viu aquele vídeo e colocou esse comentário aqui. Então, ela está dizendo, eu já recebi um convite, ela já recebe sempre. Mas ela fica pensativa porque ela é mulher e geralmente são homens que estão dentro dessas sociedades secretas. E ela é da área jurídica. Estou buscando muito crescimento espiritual. Bom, Jesus Cristo esteve aqui. Ele veio de outra dimensão para esta e disse assim o seguinte. Eu quero iluminar o planeta Terra e eu vim trazer para vocês a receita do bolo. Vocês precisam amarem distintamente. O que é que o próprio povo lá, que eram os religiosos, o pessoal que andava com as regras de Deus, os livros de Deus, que se diziam o povo de Deus. O que é que aquele próprio povo fez com Jesus? Matou Jesus. Já que Jesus não nos aprova, nós também não vamos aprovar ele. E mataram Jesus. E Jesus disse, para iluminar o planeta Terra é muito simples. É só amar, amar indistintamente. Daí esse local de penitência vai se transformar. E quem vier para cá, porque todo mundo vem para cá porque tem sentença para cumprir. Quem vem para cá não vai mais passar por todas as atrocidades que passam e vê quando vem para cá. Mas para iluminar o planeta Terra é preciso que uma parte, um número de pessoas amem indistintamente. E amar, o amar de Jesus Cristo representa amar o inimigo também. E não processar o ódio de nenhuma forma. E vem uma instituição e diz, olha, eu vou resolver o mundo, eu vou iluminar. O iluminar de Jesus Cristo quer dizer o seguinte, tirar a dor e o sofrimento e a atrocidade e a injustiça e a discórdia entre os irmãos. E de lá para cá, de dois mil anos para cá, sempre vem as instituições. Não, peraí, é eu que vou iluminar. Aí vem a outra e diz, não, é comigo, isso é comigo. E já passou dois mil anos. Então Jesus Cristo tem razão. Só o amor. Então iluminar o planeta Terra não tem a menor perspectiva disso acontecer atualmente. E a iluminação só é possível individual como você está fazendo. Buscando verdade e conhecimento sobre tudo na vida. Aí você pode se iluminar. Você pode ver as coisas como elas são e se separar. Aí você vai fazer progresso e lá a escala da evolução divina espera você após o desencarne. Mas como é que você vai avaliar algo que não é para todos? Jesus Cristo foi muito claro. Tudo tem que ser para todos. Não é correto que algo seja só para um grupo de pessoas. Quem é que está comandando o planeta Terra? A terceira dimensão, o pavilhão mental das massas aqui. É o povo da quarta dimensão. Os astronautas negativos da quarta dimensão. Eles estão uma dimensão acima da nossa. Quando você desencarna, você tem que aprender a se alimentar de luz. Mas muita gente não quer. Existem consciências que não aceitam isso. E a quarta dimensão, esses astronautas aí, eles se alimentam de energia negativa do ser humano. E eles controlam religiões, guerras, bancos. Porque eles captam uma quantidade diária de energia negativa. E de Xi também. Então, como é que você vai saber aquilo que é bom e aquilo que não é bom? É se é bom para todos. Se é bom para todos, está de acordo com o que o Todo-Poderoso espera. Mas se não é para todos, então você está fazendo acepção de pessoas. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado porque as empresas no planeta Terra e as instituições, elas têm gestão híbrida. Quer dizer o quê? Que quem comanda, e comanda mais, porque é invisível e tem muito mais conhecimento, é o povo da quarta dimensão. E eles estão entrelaçados em todas as religiões, em todos os tipos de sociedade, em todas as guerras. Porque o planeta Terra, ele é cheio de calamidade. O que a humanidade sofre aqui nesse planeta é coisa inacreditável, de ponta a ponta. Então, temos escravidão. Nós temos aí um tipo de sacrifício humano que é feito com crianças. Milhares de crianças somem todos os dias no mundo, para sacrifício. Em templos dos senhores lá, das trevas lá, os astronautas negativos. Então, o ideal é ficar fora disso aí. Porque quem entra naquilo que não é bom para todos, vai ter o quê? Qual é o risco que a pessoa corre? Ela pode aumentar o karma dela, que é a dívida cósmica. E ela corre o risco de perder todo o seu tempo que ela ganha na terceira dimensão no planeta Terra. Você ganhou 80, 90 anos para estar aqui. Mas você corre o risco de ter que voltar ali para cá, reencarnar aqui, sem nenhum avanço. E é exatamente isso que o povo, os astronautas negativos, querem. Que você nunca saia daqui. Que você esteja sempre procurando coisinhas e não se veja como um ser maior, como um ser cósmico de maior impacto aí. Que pode crescer, que pode evoluir, que existe além aí dos limites terrestres. Ou daquele céu, daquele paraíso proposto pelas massas religiosas, que é bem limitada. Então, o meu conselho é esse busque espiritualidade, busque verdade. É muito simples de ver o que é bom e o que não é. Se é bom para todos, não tem problema, está aprovado. Dá para entrar, dá para ver. Deus não trabalha às escuras. Jesus Cristo não teve nenhum segredo e não teve nenhuma propriedade também. Não foi proprietário de nenhum cavalo, de nenhum boi, de nenhuma casa. Então, não se preocupe com isso. Quando você busca verdade, você está iluminada. Porque você está lendo um livro, você está assistindo um vídeo em busca de verdade. E o cosmos ressona com você, protegendo você. Quem está em busca da contribuição científica, através do seu estudo, do seu projeto, aí, olha, eu estou fazendo tal coisa aqui, mas eu vou deixar um legado. Está contribuindo aí, está vindo de encontro, o que o Todo-Poderoso espera. Então, é muito perigoso também entrar em sociedades, porque elas, na verdade, são governadas por forças ocultas. Humanamente, é impossível uma sociedade secreta ser muito extensa no globo, pelo poder humano. E se ela é muito extensa no globo há muito tempo, é porque ela tem a administração oculta. Então, cuide com isso. Porque os desdobramentos que vêm lá dentro, a portas fechadas, podem conduzir a pessoa cada vez mais para a escuridão. E daí, a iluminação fica muito mais longe ainda. Se já está difícil atualmente, imagina entrando para coisas ocultas. Prezado internauta, eu tenho aqui embaixo, neste link, na descrição do vídeo, eu tenho aqui muitas playlists. Eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder um comentário seu. Porque quando você entra no meu canal, você entra na frequência do bem. E, dessa forma, você acaba ressonando com o escopo espiritual do meu trabalho, que quer o bem para todos indistintamente, o amor indistinto para todos, conforme o Todo-Poderoso espera. E não o Todo-Poderoso só para mim ou só para um. Então, somente por esse poder de empatia, você já sai, sim, do meu canal mais iluminado, poderoso, para fazer frente às adversidades que estão aí pelo seu caminho, tentando impedir você de ser você mesmo, aqui no planeta Terra, aqui na terceira dimensão. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.